Entendeu? Vai ter um dia que, pô, você não vai tá legal. Pô, irmão, tô com pressentimento ruim. Não adianta esse negócio, ah, tá com medo. Porra nenhuma, o policial tá com medo não. Tem um dia que o policial não tá bom, pô. O policial tá sentindo alguma coisa. Entendeu? Então, tu tem que respeitar. Eu respeito, né, esse direito. Aí ele chegou pra mim e falou assim, e aí, Jardezinho, vamos direto. Eu já erro. Aí ganhamos corredorzão. Chegamos no final. Seguiu no beco, não deu a volta. Não, não deu a volta não. Chegamos lá no final. E lá no final, deu aquela olhada assim pra direita. Quando eu li lá no final da rua, tô vendo duas polícias, né? Um era o Dalmazio, outro eu não lembro quem era. Não sei se era o Tenente Novar. Olhei pra esquerda assim, não vi nada. Só vi um... Uma boca de álcool, né? Tinha um barzinho e tal. Aí eu falei, pô, né, tá tranquilão aqui. Boca de álcool? Boca de álcool. Um barzinho, né? Barzinho de cachaça. Aí... Aí o Naná, é o seguinte. Os caras tão lá embaixo. Vamos ganhando pra lá? Tu vai indo. O que eu vou fazer a retaguarda aqui? Só que, pô, a Favela já tava meio que ocupada ali, né, cara? A gente já tava mais ou menos dominada ali, né? Aí foi o dia que eu dei o desconto. Eu sou um pouquinho vingativo, Glauber. Pô, esse dia eu... O que o Lourenço falou pra mim naquele dia lá da semana? Tanto eu falei pra ele nesse dia. Não esqueci, não, né? Aí, pô, ele... Aí o Naná foi ganhando, né? Pra direita, assim. Aí eu olhei a retaguarda. Pô, já tem polícia lá na frente. Tá tranquilão, né? Pô, foi acompanhando o Naná. Mas isso aqui é antes disso, cara. Tinha uma entradinha, né? Pra uma avenida. Que entrava alguns carros. Dava pra entrar carro. Cabia mais ou menos assim na avenida. Uns cinco ou seis carros. Irmão. A gente indo pra direção do Beco. Que ia passar na frente dessa avenida, né? Que ia chegar e ia conversar com os colegas lá, né? Pô. O vagabundo saindo e a gente indo. O vagabundo vindo palmear. E a gente indo palmear o Beco também. Pô, filha. Bala pra tudo quanto é lado. Naná, quando entrou no Beco assim... Irmão, o moleque descarregou. Desceu os 30. O moleque... Não lembro que ele tava com a K. Não sei como é que tava com dois fuzis. Sim. O moleque tava com um fuzil em bandoleira. E com outro fuzil bancando. Que isso, filha. Irmão, com dois fuzis. Aí o Naná entrou. Mas só que o Naná entrou dando e voltou. Teve que voltar. Aí, pô. E eu tava mais atrás dele, né? Tinha um carro aqui assim, na direção do... Dessa avenida, né? Irmão. Carro, ó. Arrebentando o carro na bala, filho. Pô, eu sei que eu entrei um pouquinho com a cabecinha assim. Tô vendo o moleque que já tava... O moleque já tava... Baleado. Creio eu. Porque ele já tava deitado já, né? E... Petendo o bala, pô. Botei o fuzil também na direção dele. Vap, vap. Aí balei ele também. Aí, pô. Aquela manada correndo, cara. Aí, pô. Até tu entrar, tem que ter uma estabilizada ali no terreno e tal. Pô, o moleque com dois bicos, né? Aí o... Ó o Lourenço. No ponta a ponta. Jota. Vem pra cá, mano. Vem pra cá que eu tô vendo um moleque de fuzil. Pô, vem pra cá. Me dando mais porra, né? Eu. Pô, vem pra cá que eu já tô com dois bicos na mão, pô. Pô, vem pra ajudar. Ele, que é isso? Eu, vem pra cá, porra. Aí, porra, dois bicos. Aí cheguei pro tenente não. Aí, chefe, você não queria fuzil. A gente tá dando dois logo, porra. Aí, porra, essa ocorrência também foi marcante com o pé de coelho. Tenente Nascimento. Hein? Pegou dois e um, né? Foi. Aí, um só já deu dois bicos. Foi. Aí, o moleque tava com dois bicos, filho. E, meu irmão, e dando sem... Pô, tipo assim, cara. Ele já, quando teve o primeiro contato, né? O Naná já valeu ele, né? Se não tem Nascimento, já valeu. Só que o moleque, tipo assim, o moleque bancou, filho. Bancou e eu ainda vi. Porra, ele vai com o Bruno correndo. Na posição que ele tava, dava pra ele meter o pé? Não, não dava, porque ele já tava, ele já tava, ele tava sentado, né? Tinha um carro, ele já pôs aqui no carro aqui. Ele sentado e dando. Ficou ele bancando ali. Só que, porra, eu vi a posição dele. Ele já tava fugindo, já. E ele tava de colete, tá? Tava de colete. Dois bicos e colete ainda. Tava de colete. Tava de colete. Porra, aí eu meti a cabecinha, tinha umas plantas, né? Eu dei aquela baixada aqui assim. Aí vi a posição que ele tava. Irmão, ele não acessava não, trocava o carregador. E os títulos batendo aqui assim nos carros. Arrebentando nos carros. Porra, eu vi a posição que ele tava. Fiquei, dei uma entradinha e dei. Aí baleou ele, cessou. Aí ele, porra, me socorre aí, não. Tranquilo, vai te socorrer. Aí chamou um blindado. Quem falou que a gente conseguia socorrer o moleque? Fogo pra caralho, bala. Não conseguia. O blindado não conseguia chegar onde a gente tava. Ele tacar o fogo nas barricadas. Porra, aí eu pro Doga. Doga, vem pra cá, Doga. Porra, galera, eu tô tentando, cara. Não tá dando, não. Tava ele mais um no blindado. Né? Aí ele, porra, tá só ele mais um aqui, cara. E, meu irmão, isso aí é uma realidade, assim, comum, né, cara? É a realidade ali do dia a dia. Às vezes o blindado não consegue acessar, né, meu? Pô, já aconteceu isso várias vezes, ô, não é uma vez só, não, filho. Pô, e detalhe, a vagabundagem, ela vai inovando, né, filho?